Há tempo pra todas as coisas Tempo de prantear Há tempo até pra falar Tempo de estar calado E o tempo de hoje escolhi Para te consolar Eu curo as suas feridas Que o tempo causou Eu trago de volta aos braços O que o tempo levou Eu faço reinar a bonança Onde a guerra operou Removo a intriga e o ódio É o tempo de amor Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço o sará Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Meu filho O tempo pra ti tem sido cruel Parece que o mundo inteiro Está contra ti Ainda hoje Ainda hoje disseste Não vou conseguir Anima-te Tens bom ânimo Eu luto por ti Aquele que muito é amado Mas provas recebe O barro que muito é pisado Valor adquire Mesmo que por algum tempo Sozinho deixei-te Hoje com amor imenso Te acolherei Eu trago vitória Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço o sará Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Eu viro e faço o sará Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Sou Jesus O teu rei O teu rei Sou Jesus O teu rei